Estamos passando hoje aqui, dia 1º de maio, para adenizar o nosso trabalhador e a nossa trabalhadora pelo dia a dia que constrói essa cidade, esse estado e esse país. Queremos aqui, nesse dia tão lindo, parabenizar a todos os trabalhadores e trabalhadoras são os votos do vereador, presidente dessa casa, vereador Serginho. Obrigado.